Falta exatamente dois meses para o evento do Minecraft Live, evento esse em que é revelado o grande tema da próxima atualização do Minecraft. Sem dúvida alguma, o mês de outubro é o mês mais aguardado pelos jogadores do Minecraft, pois é quando acontece o grande evento Minecraft Live, que é basicamente uma grande transmissão ao vivo no qual são reveladas várias novidades para o game. Dentre elas, a revelação do nome da próxima versão do Minecraft. Mas não somente o nome é revelado, mas também as principais atrações que irão chegar nessa versão. E como já estamos bem próximos, eu acho que é hora de sonhar um pouco, e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a minha teoria de como seria uma atualização focada em dimensão, para ser mais específico no Skunk, que é um material que já existe no Minecraft, chegou na atualização Caves and Clips Parte 2, com a chegada das Deep Dark Caves, e mais ainda com a chegada do Mob Warden, o Guardião, que chegou na versão 1.19 no jogo, ou também conhecida como The Wild Update. Então, de certa maneira, o Skunk acaba sendo um material bem diferente do que temos no Minecraft. E certa vez o King Bedogs falou algo bem interessante. O King Bedogs, para quem não conhece, é um dos principais desenvolvedores de Minecraft. O cara é conhecido por ter criado o mod Adder, um dos mods de Minecraft Vanilla mais conhecidos de todos os tempos. E certa vez, ele comentou que aprovava a decisão de Minecraft receber uma nova dimensão pelo seguinte motivo. Vai chegar um momento em que vão ter tantas novidades e recursos no Overworld, que basicamente vai ser um grande conglomerado de recursos e novidades próximas umas das outras. E isso, em algum momento do jogo, vai se tornar mais evidente e talvez não faça muito sentido. O Mob Warden, por exemplo, por mais que seja uma criatura muito bacana, ele meio que não se encaixa muito bem com o Overworld. Ele parece ser uma criatura de outra dimensão, tanto é que ele é descrito como uma criatura morta-viva. E querendo ou não, não faz muito sentido com o Overworld, que é mais uma dimensão parecida com a Terra. Até as criaturas lá são mais humanas, vamos dizer assim. Então, caso a Mojang resolvesse trazer novos blocos relacionados ao Skunk, ou até mesmo novos biomas, talvez não se encaixasse, não ficasse tão legal no Overworld. Então, justamente para fracionar, para dividir melhor esses recursos, muitas vezes uma opção acaba sendo criar uma nova dimensão. Então, foi esse motivo que o KingBDogs deu sobre a ideia dele de ter uma nova dimensão no Minecraft. Ele não falou que deveria ser o Skunk, mas sim uma nova dimensão, justamente para acomodar os novos recursos, caso em algum momento o Overworld ficasse muito cheio. A ideia que eu estou dando nesse vídeo sobre o Skunk, é porque é um material que já existe, então, de certa maneira, já tem uma base sobre ele, já dá para aprimorar, para trazer mais contexto. Quem sabe até contar um pouco melhor a história do Mob Warden. Pois gostando ou não, ele é um Mob único, ele é um Mob isolado. Então, ninguém sabe qual é a origem dele, como é que ele chegou no Overworld, por que ele vive nas camadas mais baixas do Minecraft. E agora, aqui uma parte bem interessante. Galera, o Warden reside nas cidades antigas, ou em inglês, Ancient City. E bem no centro dela, tem um grande portal desativado. Na verdade, não foi dito pelo Minecraft que aquilo é um portal, porém, tem toda a estrutura do portal, podem reparar o formato. E, rapidamente, quando essa estrutura foi apresentada no site do Minecraft, surgiram diversas teorias apontando que aquilo era um portal e que, em algum momento, iremos conhecer uma nova dimensão, ou, pelo menos, a casa do Mob Warden. E isso foi especulado ainda para a versão 1.19 do jogo. Atualmente, estamos na versão 1.20, que acabou tendo um enfoque diferente do que a gente imaginava, mas, em algum momento, a expectativa ainda está lá. A gente espera que essa questão desse portal ainda vai ser desenvolvida. E, como eu falei, a minha teoria é sobre o Skunk, porque é algo que já existe no Minecraft. Acaba sendo uma ideia mais fácil de trabalhar sobre ela, porque já temos uma base. Então, galera, só de ter esse portal no meio dessa estrutura, já dá para especular muita coisa. Já é meu caminho andado. Eu acho que o Minecraft não fez isso a tua, aí, lá na versão 1.19. E, só para vocês terem noção, o material desse portal, a Deep Slate, é até mais resistente do que a obsidiana. Leva mais de um minuto para quebrá-la. Então, de certa forma, é um material muito resistente. Se para criar o portal do Nether, precisamos de obsidiana, que é muito forte, para, possivelmente, ativar esse portal, seria ainda mais forte, vamos dizer assim. E essa acaba sendo a característica desses portais. Eles são resistentes, de certa maneira. Esses vídeos que vocês estão vendo na tela, eles são de mods. Então, eu acabei baixando várias modificações para vocês conferirem, mais ou menos, como seria a ativação do portal, como seriam outros biomas. Então, teve um mod bem legal que eu testei, que para você ativar esse portal, precisaria derrotar o Mob Warden primeiro, ou pelo menos uma vez, para conseguir um coração. E, a partir desse coração, você conseguiria ativar esse portal, que te levaria à dimensão Skunk. E essa nova dimensão não necessariamente precisaria ser grande, mas poderia trazer novos biomas, principalmente relacionados aos blocos Skunk, esses blocos de cor azul escuro, como também poderia trazer novas variações, novos mobs. Eu, por exemplo, trouxe aqui o Bastiongous Mods, que mostram isso, como seriam novas criaturas, e o Warden por si só. Ele já é uma criatura esquisita, e poderíamos ter mais mobs da família Warden também. Então, mobs não tão fortes como ele, obviamente, porque o Warden é uma das criaturas mais difíceis do Minecraft. É uma criatura que é para você evitar, e não confrontar diretamente, apenas para quem é muito arricórico, e vai conseguir derrotar o Warden. Nós poderíamos ter mobs de níveis mais baixos do que ele, não tão fortes, mas que, assim, daria um trabalho, ou pelo menos seria um desafio interessante aí, para o jogador. E eu acho que as atualizações que fizeram mais sucesso no Minecraft, foram aquelas que trouxeram o novo desafio, e, de certa forma, seja com exploração, ou enfrentando algum mob. Foi assim com a Nether Update, por exemplo, que tivemos a chegada da família Piglin, foi um baita desafio ao jogador. Já com a Caves and Cliffs, tivemos a volta das eminerações nas cavernas, que trouxe novos desafios. Com a Village and Pillage, tivemos a chegada da nova família Pillage no jogo também, novas variantes deles. Já na dimensão Skunk, poderíamos ter novos mobs hostis, parecidos um pouquinho com o Warden, com características diversas, mas que ainda sim, trarei um desafio para o nosso jogador. Outra coisa que eu gostaria de ver, mas que a Mojang não curte muito, seria adicionar um novo chefão, um novo boss, para essa dimensão. Seria um incentivo a mais, para nós explorarmos a nova dimensão. E, de preferência, que fosse uma criatura grande e esquisita. Até mais para combinar, com a proposta dessa nova dimensão. Para quem já assistiu Strange Things, já deve ter visto aí o Mundo Divertido, que é um mundo esquisito, onde parece que tudo é vivo, as coisas vibram, e parece um pouco Skunk até, como se fosse tudo corrompido, cheio de corrupção. Então, eu acho que seria legal, se o Skunk também tivesse essa mesma pegada. Outra coisa que não poderia faltar, eram novas estruturas. Obviamente que toda estrutura vai conter loot, então poderia ser de um ótimo nível, já que daria trabalho para chegar nessa dimensão. Poderíamos ter um dos melhores loot do jogo nessa dimensão, assim como, em cada estrutura, novos desafios também, que incluiria móveis hostis, quem sabe até armadilhas. Além dos blocos comuns, poderemos também encontrar blocos de decoração, seja de árvores, ou até mesmo do terreno do jogo. E poderíamos levar esses blocos para o Overworld, e lá a gente poderia fazer a nossa casa. Isso seria legal, porque daria um contraste bem diferente no Overworld. E, tipo, se você joga com seus amigos, aquilo vai ser um sinal que você é um explorador. Você foi para outra dimensão, trouxe blocos de outro ambiente para uma dimensão mais pacífica, quer dizer que você já enfrentou desafios. Então seria legal aí, por esse motivo também. Isso não apenas com madeira, mas também, como eu falei, blocos de terreno, blocos decorativos. E, sem contar também, na parte de combate, eu pensei em novos equipamentos de combate. Não estou dizendo que sejam os mais fortes do jogo, acho que também faria sentido, se fosse bastante forte, mas coisa diferente. Num desses mods que eu testei, tem uma bola de neve adaptada com o Skunk. Então, quando você joga ela, e tem algum mob perto de alguma criatura, a criatura sobe um pouquinho, mais ou menos, com aquele Shrieker, e ela cai depois. Sendo que está com a textura do Skunk. Então, eu achei bem legal essa ideia, porque é uma forma mais divertida de você batalhar. E, novamente, não seria fácil coletar, teria que ir para essa dimensão, mas, no final, valeria a pena o resultado. Existem muitas ideias, e um mod mais sensacional que o outro. Realmente, a comunidade do Minecraft é fantástica, o pessoal realmente é bastante criativo, e daria para pegar grandes ideias desses mods que eu testei, por exemplo. Mas, bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que esse vídeo é uma teoria, não foi confirmado que a atualização terá esse tema, esse título, mas apenas para dar um norte. Lembrando que, caso fosse uma atualização voltada para a dimensão, não necessariamente precisaria ser Skunk. Poderia ter outro nome, poderia ser de algum material que a gente ainda nem conhece do Minecraft, algo completamente novo. Mas, enfim, eu resolvi mostrar o Skunk, porque já temos uma base dele no Minecraft, e daria para começar, vamos dizer assim, para criar um contexto de algo que já existe dentro do jogo, mas que não foi muito bem explorado ainda, como, por exemplo, aquele portal central na cidade antiga do game. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo de hoje, para você, qual seria a atualização perfeita do Minecraft. Há um tempinho atrás, eu trouxe um outro vídeo que mostra como seria a atualização que reformulasse o D.N., que é uma dimensão que já existe no jogo, mas que a bastante tempo foi esquecido. Lá, praticamente, não temos desafios fora o Ender Dragon em encontrar aquelas cidades do fim, mas que não são tão empolgantes, porque demora muito, é um vazio danado, mas, enfim, torço sempre para que melhorias cheguem ao Minecraft. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!